Olá, tudo bem? Está de volta no seu programa Dicas e Tendências e na edição de hoje nós vamos falar do mundo pet, temos também decoração e vamos falar de um assunto que está muito em alta, que é o marketing digital. Fica com a gente que certamente um desses assuntos vai muito te interessar. Aqui nos estúdios, começando o programa de hoje, a Luara Marrocks, que é arquiteta, vai falar para a gente dessa tendência que são os pallets, Luara. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, adorei. Então, menina, é pallet em tudo agora? Eu queria uma casa com pallets. O pallet, ele é um elemento muito versátil, com um pouco de criatividade dá para você fazer várias coisas, dá para você criar muitas coisas. originalmente ele é usado para armazenar e para transportar mercadorias. Acho que a origem dele surgiu lá no início do século passado, Primeira Guerra, Segunda Guerra, quando começou a indústria a crescer. Isso, o transporte de... Isso. E é um material que é jogado fora depois que é utilizado. Então, por isso, surgiu muito essa tendência de reutilizar, já que hoje em dia a gente é uma sociedade muito consumista e gera muito lixo. E muitos desses materiais acabam indo para a natureza e levam centenas, milhares de anos para se decompor. Ainda bem que a gente também está conseguindo adquirir uma consciência de poder reaproveitar muita coisa, não é verdade? E no caso dos pallets, a gente vê em decoração de todos os lugares. É na residência de alguém? Comercial. Isso. Então dá para usar em qualquer lugar, em qualquer ambiente? Dá, dá. Numa residência, por exemplo, numa sala, você pode usar como base de um sofá ou como uma mesa de centro, uma estante. Dá para você transformar em vários elementos. No quarto, você também pode usar como a base do seu colchão, a base da cama, como cabeceira. Ele não vem como um elemento apenas decorativo. Ele realmente é funcional. Isso. Isso que eu acho, além de tudo, mais interessante. Ele tem uma resistência, uma durabilidade muito boa também, essa madeira. Isso. Normalmente ele é feito de madeira pinus ou eucalipto. Sim. E que são madeiras que... O pinus não é tão... A durabilidade dele não é tão boa. A do eucalipto é melhor. Mas dá para você fazer móveis com isso, que você pode levar a vida toda. E uma questão interessante do pallet é que se você enjoou dele e está usando ele de uma forma, está usando na cama, enjoou, quer botar na parede, dá para fazer. Dá para fazer. Você muda a estral da casa, muda a decoração, utilizando a mesma matéria-prima. Isso, exatamente. Gente, muito democrática. Inclusive, isso abriu-se um mercado muito grande, né? Hoje você... E é uma matéria-prima barata, acessível. Fala um pouquinho para a gente dessas vantagens. Isso. É muito fácil de encontrar qualquer lugar que... Mercado, feira, que trabalhe com mercadorias. É só você chegar lá e perguntar quanto você vende. É muito barato também. Você só tem que ter alguns cuidados. Com a procedência, se aquele pallet estava sendo usado, por exemplo, para transportar produtos químicos, agrotóxicos, aí você não vai querer trazer isso para a sua casa, né? Os que vêm dessa origem, não dá para aproveitar mesmo? Você pode utilizar... Existe, assim, sei lá, um método de limpeza, de esterilização. É, mas aí acaba ficando caro e você perde aquele conceito do barato. Do barato, entendi. Eu pergunto assim porque, na verdade, hoje ele é bem barato, é bem acessível, mas ele é muito bonito. Eu, particularmente, acho muito lindo, muito charmoso. É uma decoração que leva ao pallet. Então, assim, por uma questão de beleza até, você acha... Você não acha que, de repente, ele possa valorizar? Sim, sim. Tem muita gente que acha que ele dá aquele ar rústico, que não é tão sofisticado, mas dá para você deixar ele mais sofisticado, trabalhando no acabamento. Sim. É, ele vem num estado meio bruto, né, com farpas, então você vai dar uma lixada, pode dar uma pintura, é, dar um verniz, é, acrescentando outros elementos. No caso de uma mesinha de centro, se você colocar um vidro em cima, você deixa ele mais sofisticado. Certo. É, a gente tem até algumas imagens aqui que a Luara disponibilizou para a gente. É, você dando um exemplo até da cama que, de repente, a gente não quer mais, Luara. Olha, fala um pouquinho, então, desse, seria o que aqui, exatamente? É um jardim vertical. É, você colocando ele numa parede, dá para você pendurar suas plantinhas, acrescentar com um pouco, um toque de iluminação, ou alguns outros elementos que você goste de decoração, dá para fazer uma coisa bem legal. Aqui é uma outra possibilidade. Isso, um painel, um painel de TV. É, dá um charme na sala. A cama que a gente estava falando, né? Isso, tanto na base da cama, quanto na cabeceira. E outro elemento aí interessante nessa imagem é o uso dos caixotes de feira. Ah, é verdade, tem os caixotes também. Também dá para usar como piso? Dá, dá para usar como piso, numa área externa, numa varanda. Ele pode molhar? Pode molhar. Pode molhar essa maneira. Para você dar o tratamento certo, ou dar um tratamento contra... Na verdade, ele já vem com tratamento contra inseto e contra umidade. Sim. Então, você vai dar um tratamento extra, colocar um verniz. Para até mesmo deixar mais bonito, né? Isso, para deixar tanto para a estética, quanto para a durabilidade dele. E essa imagem linda aqui, a gente vê tanto na parede, quanto no teto? Isso, essa imagem foi de um espaço na Casa Cor, do Rio Grande do Norte, 2014, que é uma gelateria. Tanto a parte externa, quanto a parte interna de decoração foi feita com paletes. E uma questão interessante nessa imagem é que eles colocam os paletes, um na horizontal, outro na vertical, fazendo esse... Onde dá um efeito também, né? Diferente. Bem bacana. Então, é isso. Dá para usar palete em muitas situações. É uma matéria-prima barata. Hoje tem muita gente já dedicando o tempo, né, Luara? Se dedicando a fazer móveis de paletes. Isso, já existe pessoal especializado em fazer móveis com paletes. Eles compram, né, com o pessoal da indústria, do mercado de feira, e eles montam os seus móveis. E você pode comprar diretamente com eles, ou você pode também fazer os seus próprios. Certo. Aí vai... E você, como especialista da área, você acredita que essa tendência continua? Continua. Por muitos mais anos aí. Essa questão ecológica, isso, está muito em alta agora e vai... Que bacana. Então, talvez eu vá ter a minha casa de paletes. Vou começar a colecionar paletes, né, juntar uns paletes. Você me ajuda? É uma boa ideia. Ajuda. Vamos conversar aí sobre esse projeto. Ai, eu quero. Uma bem charmosinha. Então, é isso, gente. Olha que legal. Ideias. A gente mostrou aí algumas sugestões. Se você quiser saber mais, pesquisa na internet, que certamente você vai encontrar. Luara, muito obrigada pelas suas dicas e pela sua vinda. Eu que agradeço. E no próximo bloco, o Dambonfim vem falar pra gente dessa tendência que é ter um animalzinho em casa. E já voltamos. E nesse bloco, a gente vai falar de um tema super especial. E aí, você já pensou em ter um animalzinho? Não é de hoje que a gente traz essas rofuras pro nosso seio e trata como realmente da família. Na verdade, Dan? Estamos aqui com o Dambonfim. Ele trouxe aqui o seu filho. É filho, Dan? Você trata como filho? Filho. Filho mesmo. E como que te despertou? Como que surgiu, então, essa sua vontade de ter esse filho, que é muito fofo? E aí, Billy? Obrigado. Eu sempre tive muito, eu sempre gostei muito de cachorro, desde pequeno. Só que meus pais nunca quiseram ir lá em casa. Minha irmã é casada, ela tinha um cachorro. Você mora só hoje? Não, eu moro com meus pais ainda. É púdol também, ele é da raça púdol. E minha irmã tinha um cachorro, uma cadela. E teve filhotes. E aí, quando teve filhotes, eu comecei a falar com meus pais. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, minha irmã se propôs a me dar um filhote. E desde quando a cachorra estava grávida, eu já programei, já fui preparando o terreno pra chegada dele. Você preparou o enxoval? É, como se fosse assim. Aí, já comprei banheiro, essas coisas que hoje em dia tem de tudo. Pede, ó, banheiro, cama, casinha, o que ia precisar, como ensinar a fazer xixi, as necessidades num local correto. Então, foi tudo planejado. Então, quando ele chegou lá em casa, e aí foi o tempo, o tempo da gestação da cachorra, foi o tempo que eu já fui conversando lá em casa. Então, quando ele chegou, foi muito bem-vindo. E hoje é super querido lá em casa. Você, como uma pessoa que mergulhou mesmo nessa configuração, a gente sabe que hoje tem vários cursos pra formar pais e mães, né? Nesses cuidados básicos. Já tem também pra cachorro? Se tem. Aliás, pra pets, em geral. Mas, rapaz, se tem. Porque, assim, você falou de uma maneira, como se você tivesse participado de um curso e seguiu ali todo um passo a passo. Você se preparou desde a banheira, né? Como dar banho, acredito que alimentar, arrumar, colocar pra dormir, tudo isso? Hoje ou não? Eu não sei se tem um curso de formação específico pra cachorro. Mas, hoje, com a internet e tantas informações, quando teve a proposta de eu ter um cachorro, então, eu comecei a pesquisar e busquei antes o que fazer, todos os cuidados necessários pra receber um cachorro em casa, se o local que eu teria disponível seria adequado pra ele, pro porte dele. Ele é um porte pequeno, então pode ser criado. Eu moro em casa, mas tem uma área externa que é onde eu deixo o banheiro dele e tal. Você mora em apartamento? Eu moro em casa. Só que é duplex e na parte de cima tem uma parte externa que é onde ficam as coisas dele, mas ele, vamos dizer assim, mora junto com a gente, né? Ele dorme tudo dentro de casa, frequenta todos os ambientes da casa. Mas ele tem os espaços dele ou você dá aquele perfil que leva pra sua cama? Ah, ele é o dono da casa. Ele é o dono da casa. É cama, é sofá, é tudo assim, TV, assim. Billy quer dizer que você manda no pedaço? É, hein, Billy? E ele, então, é seu primeiro cachorro? Ele foi esse presente da sua irmã? É, ele foi um presente, chegou pra mim como um presentaço. E ele é o meu primeiro cachorro. Sua irmã é a mãe? É, no caso, a avô, né? Ou madrinha. A avô. A cachorrinha dela que teve ele. Ah, que legal. Teve dois, teve eu, fiquei com esse. Eu te perguntei também porque hoje, como cresce muito essa procura de pessoas querendo adotar um bichinho, já existem, a gente tava até falando em off agora, que já existem, né? Grupos, ONGs que se disponibilizam a buscar, né? Sejam abandonados ou de pessoas que tem e aí não tem a capacidade de cuidar de todos e disponibiliza. É, inclusive aqui em Itabuna tem um grupo Bicharada, se a galera de casa quiser pesquisar, o Instagram é Bicharada1, é o Instagram, que eles cuidam de animais, tantos que estão abandonados na rua, ou em situação de maus tratos, ou de filhotes que normalmente, né, esses cachorros de rua têm grande quantidade, então eles resgatam, hoje são mais de 230 cachorros e que vivem totalmente de doações. São dois locais, cachorros e gatos, é o que tem lá, mas também ajuda, teve uma ocorrência aí com um jegue que foi maltratado na rua, então eles vão e tem veterinário que participa do grupo, tá lá no grupo do WhatsApp, estão precisando e eles estão de disponibilidade aqui na cidade, vão até o local e aí leva até o veterinário, divide e posta os custos, ó, esses custos deu tanto, quem pode ir ajudando e aí a gente vai... Fazendo as vaquinhas... É, aí postando, ó, tá precisando de depósito, de alguma coisa, e aí a gente vai tentando ajudar como pode. Que bacana. E precisa de muito... E eles têm um lugar? Um ponto fixo? Não tem uma sede fixa, tem duas casas hoje que estão disponíveis para receber esses animais e fica um responsável do grupo em cada casa tomando conta e os demais ajudam em relação a banho, a ração, a comida e a alimentação. Oh, que bacana. Em relação aos maus-tratos, Dan, se de repente alguém que acompanha o Instagram ou vai acompanhar a partir de agora, presenciar alguma situação pode levar até o grupo e o grupo tomar alguma iniciativa de ir até o local, ver... Sim, normalmente tem o grupo do Instagram, que eu já falei, é bicharada1 no Instagram, e se você presenciar os maus-tratos, além de levar o grupo, você pode diretamente entrar em contato com a polícia militar. Sim, eu já ia até destacar, não dizendo que só o grupo faz isso, mas que existem órgãos que protegem... Polícia militar, Polícia Civil, Ministério Público, e é interessante que as pessoas, se puderem tirar foto do local, identificar quem está fazendo aqueles maus-tratos e fazer a denúncia, o boletim de ocorrência para a denúncia seguir. Isso. Bom, essa temática, ela abre muito assunto, e um assunto que a gente vai falar agora é a questão de... O meio comercial está se adaptando a esses novos clientes. A gente está falando de restaurantes, de hotéis, lugares assim que antes, até então, proibiam a entrada de animais. Surgindo aí o termo pet-friendly. É isso, Dan? É. O que você achou, então, você como um pai de um animalzinho, dessa mudança, que vem então atender também ao seu bichinho na hora de você curtir um lazer, que antes, digamos, era proibido para eles, ou melhor, de você realizar com eles? É muito importante você saber que tem um local que vai receber bem você, vai receber seu amigo, seu filho, como eu trato meu cachorro, que é um companheiro, né? Saber que tem um local que está disposto e adequado para receber. Hoje, aqui em Itabuna, o shopping não recebe, e muitos lugares não recebem, mas eu, como às vezes acompanho com eles esses restaurantes, alguns que acompanham, que tem área externa... Aqui em Itabuna já tem? Não, não tem assim, certificado, né? Ah, sim. Porque normalmente tem uma certificação, o que aí vai... Mas alguns aqui que tem área externa, permite que você vá, até que não, se você não adentrando ao restaurante, mas ficando na área externa, eu já fui com ele, em alguns aqui, e fui atendido normalmente. Porque existe essa preocupação, né, Dan? Então, por exemplo, quando viajar, com quem deixar, se você, de repente, mora só você e o seu animalzinho, Claro, como a gente falou, né, abriu-se um mercado muito grande. Hoje já existem hotéis, para cachorros também, né, que você pode deixar. Mas, enfim, existe essa preocupação, né, Dan? Existe. Que é mais um cuidado. Com quem vou deixar, como vai ficar. Carnaval, qualquer viagem. Normalmente eu nem gosto muito de viagem longa, por conta até da saudade mesmo, e eu sei que ele é muito apegado a mim. Mas, eu ainda não utilizei do recurso de hotel, mas, normalmente, quando eu viajo, eu deixo com meus pais. E se a gente viajar, por exemplo, praia, que ele adora, aí ele vai junto. Que aí a gente pode levar ele, a gente tem casa que pode receber, então, ele sempre, sempre que puder, ele vai comigo. Mesmo apesar desses lugares, há lugares também que cabem perfeitamente, né, como um ambiente de praia, litoral, você indo para casa de familiares, ou, digamos, já tenha um hotel, que tem hotéis que permitem, né? Já tem hotéis que permitem. Tem hotéis que permitem a presença de você se hospedar com o cachorro. E praia é o programa mais divertido dele, que é um prazer para mim. Ele tem cara mesmo de trair, viu, Billy? Às vezes eu não estou nem com vontade de ir para a praia, eu levo um bolso só para levar ele. Né? Ele adora. Essas suas madeixas aí, é bem praia, bem praeira. Ele adora brincar, então, né? Se divertir bastante, jogar, brinquedo, é com ele mesmo. Então, gente, é isso. O Billy, mas o Dan, vieram aqui falar um pouquinho pra gente, então, desse novo formato de família. Essa, essa... O Brasil já é conhecido, e é isso mesmo, um país de misturas. Então, essa mistura, que não é só no Brasil, é uma tendência mundial. Muito obrigada, Dan. Obrigado também. Muito obrigada, Billy. Eu agradeço o meu nome, o nome de Billy e de todos os feitos aí. Com certeza. Valeu, hein, Billy? Obrigado. E já, já, a gente volta para falar de marketing digital. Não sai daí. Estamos de volta, e agora o nosso assunto é um assunto muito moderno e muito providencial. Nós estamos falando de marketing digital, e aqui nos estúdios, o Ítalo, que é especialista, vem explicar para a gente como é que funciona. O que é o marketing digital, Ítalo? Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Obrigado pelo convite. Então... Fala aí para a gente, então, dessa nova forma, né, de se vender. De se comunicar, né? Se comunicar. Se comunicar. Descompanhar. Porque é algo que a gente até deixa claro. O marketing digital, ele, às vezes, não é só para a venda. Claro que tem esse objetivo final, que é a conversão daquele seguidor, daquela pessoa que te acompanha em comprador seu. Mas, na maioria das vezes, o marketing digital, ele deve ser focado na entrega de um conteúdo interessante, interativo. Porque são redes sociais. Sim. É uma área de entretenimento, não é uma área apenas de venda. De venda. Isso. Na verdade, o foco do marketing digital é criar uma autoridade, no caso, quem quer vender. Criar uma autoridade, criar uma imagem positiva ao ponto daquela pessoa ter uma percepção de valor tamanha que vai querer comprar daquela pessoa que está dando aquela informação, dando aquele conteúdo. E qual a diferença do marketing digital para os tradicionais? Então, a diferença, basicamente, é na base de como é feita a comunicação. Sim. Por exemplo, claro que o meio é diferente. A gente tem aquela cultura da convergência digital, onde a comunicação da TV, ela é inclusa na internet, vice-versa, rádio, todos esses meios de comunicação. Mas o digital, ele tem um diferencial justamente por conta da forma que você pode abordar a pessoa que você quer atingir. Por exemplo, no digital, a gente tem a possibilidade, inclusive, de saber quem eu quero atingir e atingir focado naquela pessoa. A gente chama isso de segmentação. Por exemplo, quando a gente pensa nos meios de comunicação. A TV, a mídia offline, ela é um pouco mais generalista. A gente tem a divisão, ela abrange um público mais geral. Mas ela não atinge. Claro que tem a diferença, por exemplo, a programação da TV, por conta de horários, a gente sabe quem a gente vai atingir. Mas no digital, não. A gente tem a possibilidade de... Eu quero atingir mulheres de 15 a 30 anos, que gostem de paletes, por exemplo. Sim. Eu quero atingir pessoas que têm cachorro em casa. Eu quero atingir pessoas que fazem aniversário esse mês. Essa é uma das magias do digital, que é esse poder de segmentação de quem a gente quer atingir. O que torna a vida da gente muito mais prática. Muito mais fácil. E aí, isso está muito atrelado à questão do baixo investimento também, né? Claro que quanto mais a gente investir, principalmente agora, porque o que acontece com as redes sociais? O alcance orgânico, que é aquele alcance gratuito, cada vez mais ele é diminuído. Justamente por conta de que as... Você não segmenta? Não, porque as grandes empresas, no caso o Facebook e o Instagram, do que é que eles sobrevivem? Da verba de anúncio. Quando a gente paga para impulsionar uma publicação. Entendi. Entendeu? Por conta disso, o alcance orgânico é diminuído. Ele trava, né? Isso. Mas isso não quer dizer que não funcione. Sim. Só que não é uma proporção bem menor. Não é uma proporção bem menor. Claro que tem muita gente que consegue um alcance orgânico por conta da viralização, por exemplo. Sim. Eu já ia até perguntar. Existe algum meio de você conseguir, então, viralizar as informações que você queira, sem necessariamente precisar contratar os serviços das redes? Existe, existe. Na verdade, a questão da rede social, como eu tinha dito, ela é totalmente voltada para o entretenimento. Sim. A gente tem um exemplo recente que são os memes. E aí, um garoto, por exemplo, fez uma música de um meme e ele viralizou e deu uma alavancada na sua carreira de músico, por exemplo. Ou seja, estar, de fato, atento ao que acontece. Assim, não só onde a gente está, é não se limitar fisicamente, porque quando se trata do digital, uma das coisas que acontece é essa questão. A barreira do limite físico, ela é rompida. Sim. Quando a gente posta uma coisa num familiar que está na China, por exemplo, pode ver. Infuso horário diferente, mas ele vai ver porque é no digital. Fica lá armazenado, do que é só você quando quiser. Esse meio de comunicação proporciona uma comunicação mais rápida, efetiva, por conta da segmentação e barata. Justamente por conta de que o investimento que ele é feito em anúncio, ele pode girar em torno de 5 a 100 mil, a milhões de reais. Hoje a gente tem pessoas no Brasil que investem e faturam milhões de reais, vendendo cursos online, vendendo produtos online. Ítalo, e as pessoas hoje estão anunciando mais através do marketing digital ou não? Ainda estão buscando mais as mídias tradicionais? Sim. Pelo que eu tenho enxergado do mercado, o marketing digital está num boom. As pessoas têm procurado um pouco mais por conta dessa questão do investimento baixo e por também estar vendo o resultado que o marketing digital está trazendo para empresas, para negócios e pessoas também. A gente trata o marketing digital também com pessoas, não apenas com produtos, vendas de produtos, mas a venda de conteúdo informativo também. Sim, mas você acha que já existe uma comparação? É melhor? Ou não? Os dois ainda... São mídias que estão em total comunicação. Sim. A gente não pode dizer que uma é melhor do que a outra. Não tem como se diferenciar. Na verdade, isso vai depender muito... Ou optar só por uma. Não, acredito que não. Não tem que anunciar. A maior efetividade de toda comunicação é quando a gente cria uma zona de engajamento em várias mídias. E qual que a pessoa pode fazer? Não. Não, na verdade... Explica aí para a gente então. Isso é uma polêmica. Eu te pergunto porque a gente pensa assim, ah, eu sei manusear o Instagram, o Facebook, então vou lá colocar umas fotos, fazer umas chamadas e beleza, pronto, estou fazendo o meu marketing digital. Jamais. É só isso ou não? Não, não. Então explica para a gente o que que implica mais. É como uma pessoa que não estudou, ela não pode exercer o direito de advogar, por exemplo. Uma pessoa que não estudou o marketing digital, ela não pode, não deve exercer o serviço do marketing digital. Assim como qualquer outro, é um serviço que requer especialização, requer muito estudo e investimento também em conteúdo para você conhecer o que você está fazendo. Então o ideal, se a pessoa não souber das técnicas, é que vá em busca. Que vá em busca. Se ela quiser comandar o marketing digital do seu produto. Isso. Por exemplo, eu comecei trabalhando e me especializando. Eu busquei a qualificação. O que a gente hoje vê muito no mercado são pessoas que não buscam a qualificação e acabam colocando o valor de mercado um pouco embaixo. Sim. Porque cobra valores um pouco abaixo, mas não faz de fato marketing digital. Na verdade, só posta em redes sociais. E aí nem rende, nem rende resultado bom. Isso não é marketing digital. Na verdade, o marketing digital tem toda uma estratégia antes, durante e depois da postagem ser realizada. Às vezes, o marketing digital não está englobando nem a postagem. Porque tem várias áreas. Sim. Tem o marketing digital em redes sociais, tem o marketing digital em WhatsApp, no próprio Google. Tem modelos de anúncio. Cada rede social tem também a sua forma de fazer. Isso. É um serviço estratégico e também estético visual. Porque não adianta a gente ter uma estratégia muito boa e não ter uma estética. Tem que estar aliada, né? Que esteja aliada com a qualidade da estratégia. Então, o marketing digital é muito mais do que apenas sem mexer no Instagram, sem mexer no Facebook e vou cobrar aqui um valor para estar postando para a sua empresa. Não. Na verdade, ele é muito maior do que isso. É um serviço que requer uma qualificação. Especializado. Especializado, de fato. E muito especializado. Muito especializado. Porque é muito conteúdo. Eu vi que, pelo pouco que você me falou, é bem complexo. Por ser muito novo, inclusive, a maioria dos conteúdos... Tem muitas pessoas especializadas no Brasil que ensinam, claro. Mas a maioria dos conteúdos e os mais atualizados, eles vêm de fora. De fora do país. Seu Dicas e Tendências de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!